Eu sei bem aquilo que quero Luto por mim a tempo inteiro Mesmo cansado eu não o dero Obrigado mãe por me ter feito um guerreiro Eu sei bem aquilo que quero Luto por mim a tempo inteiro Mesmo cansado eu não o dero Obrigado mãe por me ter feito um guerreiro Eu sei aquilo que quero de mim Eu sei que tudo o início tem fim Sempre de onde vim, só não sei para onde vou Só sei que não quero para mim o que o outro deixou Sempre fui gajo de querer o que a minha camisola suou Não te atopalha porque a noite eu preciso que ela me cobra Luto pela corrida mas caso não dê Ajudo para ser tipo carro-vassoura No negro da passividade adefina objetivos claros Para e passo veias para o pitão parecem internos disparos Ninguém é falível por vezes a máquina apita e tende a levar reparos Prefiro estar com os meus pobres que andar eternamente com fingidos e caros amigos Dão-se a valores mas na maioria dos espíritos vivem falidos Mantenho o meu foco mesmo que a volta eu só ouço a latidos De costas viradas porque não me interessa Aspeto do retrovisor Sei bem que preciso de um anjo da guarda Na terra de Deus há sempre um traidor Eu sei bem mulher Só tu tens um encaixe divino Tudo começou a cantar-te a canção do bandido Como quem cantava o hino Eu sei bem minha rua Só tu faz sentir-me em casa Ponto a lanche o meu coração Mesmo em dia de maravaza Eu sei bem minha música Só tu sabes ocupar o espaço Fazer o caminho Mora e habita que me deixa completamente descalço Cujos negros traçados de uma partitura Fazem parecer um quadro de Picasso Sacia a minha alma Por-me em sentidos pelos do braço 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 Eu sei bem aquilo que quero Luto por mim até me brintei Mesmo cansável não mudero Obrigado mãe Tu me tens feito um guerreiro Eu sei bem aquilo que quero Luto por mim até me brintei Mesmo cansável não mudero Obrigado mãe Tu me tens feito um guerreiro Eu sei bem aquilo que quero de mim Eu sei bem tudo o início tem fim Eu sei bem Eu sei bem Eu sei que você gan recognizes Eu sei bem Eu sei bem Eu sei bem Eu sei do パ stand Eu sei bem Eu não sei, pai, aquilo que eu quero pra mim Pra mim, pra mim, eu não sei, pai